Gente, eu falo ou vocês falam, né? A Pelanza até falou assim, ah, 10% Ela, não, 10% é muito pouco pra mim Ai, acho que foi 27, tadinha Mal ela sabe, gente Nossa, tadinha 26,68 foi a Adriana e o Albert, né? Essa porcentagem aí que a Anne achou que o povo votou nela, né? Pobra e iludida Vamos lá Anne e o Pelanza teve 11,41 Lembrando que ela até falou ali na hora que o Pelanza falou, ah, acho que 10% Não, 10% é muito pouco Aqui a Brenda e o Matheus foi com 61,91% Vamos lembrar da DR É, só pra mostrar aqui, vamos lá Herança da DR Escolher um casal que vai determinar a primeira aposta de outro casal Ou seja, a Anne e o Pelanza escolheu a Carol e o Monsunzinho, né? Então eles vão escolher um casal e vai determinar a primeira aposta do outro casal Então é isso daí, gente Deixa eu conferir que se tem comentários novos Quer que seu comentário apareça do lado? É muito fácil, só você comentar em qualquer vídeo nosso que vai aparecer Gente, o choro é mais porque sabe que vai sair também Tem pessoas que quando fica muito nervosa, muito nervoso, tem refluxo, força, breteus Ele tá falando aqui porque o Matheus ficou... Ele ficou... não é soluçando, ele ficou tossindo muito, né? Também tem essa Eliane Brenda é muito inteligente e sábia, por isso gosto dela Com o Albert fica mais oprimida, mas tem vezes que fecha a cara assim Eu passei um vídeo agora em onde a Anne fala que a Adriana é de um jeito diferente sem o Albert E de um jeito... de outro jeito com o Albert, né? E aí, vocês concordam? Como é que é? É isso daí, gente Curte o vídeo, compartilha E antes que eu não esqueça de pegar uma grana extra é muito fácil Abaixa o caralho no nosso código aqui do canal E até o próximo vídeo E aí, gente E aí, gente